Me digas bem, meu, se a vida é mais feliz que eu Me digas bem, meu, se a vida é mais feliz que eu E a minha alegria atravessou o mar, e a coroa para levar E o que você bate o fascinante, no maior show da terra Será que eu tenho a hora dessa terra, onde, no meio da marcha que eu vou Eu te espero, eu te espero, eu te espero, eu te espero E o que você bate o mar, e o que você bate o mar Hoje eu tenho a luz de luz, eu tenho a luz, eu tenho a luz E o que você bate o mar, e o que você bate o mar E o que você bate o mar, e o que você bate o mar Hoje eu tenho a luz de luz, eu tenho a luz A CIDADE NO BRASIL 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 E a tristeza 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 E a tristeza